Gurizada, essa próxima aula agora é sobre o conjunto dos números inteiros, que é o z. Qual é a diferença dos inteiros para os naturais? É que os inteiros vão entrar os negativos. Então lá nos inteiros a gente vai iniciar com o menos infinito, que é esses três pontinhos. E eu inicio no menos dois, no menos um, no zero, no mais um, no mais dois, e assim tende até o infinito. Vai ter o infinito para menos e vai ter o infinito para mais. Vai entrar também essa outra caracterização do z asterisco, que vai ser quem? O menos dois, o menos um, pula o zero, porque isso aqui é inteiros sem não nulos, vai entrar o um positivo, o dois positivo, e assim por diante. Gurizada, isso aqui, esse início, é muita definição e conceito. Então eu estou expondo os conceitos para vocês, de uma certa forma traduzindo o que está no livro. Esse está na página 27, tá? Conjunto dos números inteiros, beleza? O que a gente vai ter nos inteiros? Mesma coisa, antecessor e sucessor. Então o antecessor do menos três, quem é que vai ser o antecessor? Quem é que vem antes do menos três? É o menos quatro. O sucessor do menos três? Vai ser quem? Quem é que vem depois do menos três? É o menos dois. Então só vai ter que tomar cuidado com essa questão de antecessor e sucessor nos negativos. Nos positivos, segue a regra dos naturais, tá? Seguindo aqui, a gente vai ter também essas outras simbologias, que é os inteiros positivos. Aí lembrando, como por ser inteiros positivos não entra o zero, vai começar direto no 1, no 2, no 3 e no 4, e vai até o infinito. E nós vamos ter os inteiros negativos, que também não entra o zero. Por que não entra o zero? Porque o zero não tem sinal, tá? Então essa é a lógica. O que a gente pode concluir disso que está sendo falado? Que os nossos inteiros positivos é a mesma coisa que os naturais não-nudos, tá? Que são os números sem o zero. Então esses dois conjuntos são exatamente iguais, eles são equivalentes. Só vai mudar a forma de escrever. Feito, gurizada? Na página 28 tem exercício resolvido, que dá pra vocês darem uma olhada pra ver como é que faz. E na 29 tem exercício pra vocês fazerem. Se tiver algum exercício que vocês não conseguiram fazer, vocês mandem ali no Google Class, que a gente vai resolver. E eu faço uma videoaula resolvendo aquele exercício que vocês tiveram mais dúvidas, tá? Forte abraço e vamos pra próxima.